E mais de 73 mil torcedores foram ao Maracanã e acompanharam de perto a vitória da seleção. Os repórteres Leonardo Meira e Gilmar Vaz acompanharam a movimentação em torno do estádio e a comemoração com o resultado de 3 a 0 em cima da Espanha. Uma verdadeira peregrinação. O destino é um dos jogos mais aguardados desde o início da Copa das Confederações. Ainda é cedo e os torcedores já começam a chegar ao cenário do espetáculo. O sorriso estampado no rosto. Famílias inteiras em direção ao estádio. Vibração que parece prever as fortes emoções que o show de bola no gramado reservava aos espectadores. Grande final da Copa das Confederações Brasil e Espanha. Um duelo entre as duas grandes seleções de futebol do planeta. É a tradição brasileira contra um time que tem se destacado nos últimos anos. Tudo isso aqui no Maracanã, a casa do futebol no Brasil. E nem precisa ser brasileiro para torcer pela seleção canarinho. Esse aí é o Steven Hardinger. Ele veio dos Estados Unidos para torcer pelo Brasil. E não é que ele já tem até frase ensaiada na ponta da língua para incentivar a seleção. O Brasil é o melhor time do mundo. É o melhor time do mundo. Já do outro lado do Atlântico, veio o espanhol Javier Trianz. Antes da partida, ele está assim, todo confiante, falando da superioridade da Espanha. E Espanha-Brasil, partida perfeita. É, Javier, a partida foi perfeita, mas não para os espanhóis. Ainda bem que ele veio ao Brasil para comemorar o casamento dos primos Bruno e Luciana. Os dois celebraram a união no sábado. Uma lua de mel ao som do olé para cima dos espanhóis. Ah, acho que está tudo em casa. Tem a família, nossos primos vieram da Espanha para o nosso casamento, que foi ontem. E direto do casamento a gente veio trazer eles no Maracanã para essa partida da final. Já está quase no horário da partida. E os últimos torcedores vão chegando para 90 minutos de um banho de bola do Brasil contra toda a poderosa Espanha. E o torcedor que veio para o Maracanã na expectativa da partida, agora sai do estádio, assim, fazendo a maior festa. O campeão voltou! Muito bom, excepcional. Foi demais! Emocionante, muito bom, muito bom. E esse trio aí não se aguentava de tanta alegria. O povo foi aqui, conseguiu vibrar, estar unido e eu acho que foi especial para todos nós. Eu acho que é uma onda de energia nova para o povo brasileiro. E o jogo acabou assim, com a alegria do torcedor e uma grande certeza. O campeão voltou! O campeão voltou! É, e a presidenta Dilma Rousseff parabenizou em nota a seleção brasileira pela conquista do tetracampeonato da Copa das Confederações. A presidenta disse que os atletas mostraram alegria, criatividade, espírito de equipe e união, conquistando todos os brasileiros e proporcionando ao mundo um grande espetáculo. O campeão voltou!